E olha, os bastidores do Corinthians estão pegando fogo, tanto por discussão, treta no Departamento Médico do Corinthians, quanto também pela vinda do Yuri Alberto. É desnecessário ter uma briga na frente dos jogadores. É desnecessário no Departamento Médico ter uma briga com o Luxemburgo em relação a isso. Eu vou te mostrar isso e muito mais que está acontecendo, a opinião dos jornalistas. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse, beleza? O West Ham da Inglaterra demonstrou interesse em contratar o Yuri Alberto, que está em má fase no Corinthians. E o Neto, ontem no seu programa, fez questão de dizer que o Yuri não sai do timão. O Yuri Alberto não vai ser vendido. Não vai ser vendido. Não vai ser vendido para a Premier League. Não vai ser vendido para o West Ham. Porque para quem não sabe, lembram vocês, corintianos, vocês que têm Instagram, mas espera um pouquinho. O Corinthians não pode vender o Yuri Alberto agora. E não vai vender, esquece. Não vai vender. Porque senão, não é aquilo que o do Hírio disse que tinha que fazer. Que por sinal também, o Yuri Alberto, ele não é esse jogador ridículo, como estão fazendo na hora que ele fez o domínio no jogo contra o Goiás. Mas, pô, todo mundo tem que ter um pouco de paciência. Ele tem 21 anos. E estou falando por mim. Nem pelo Veloso, maravilha. Mô, ele tem 21 anos. Pô, está ganhando uma grana. E jogar no Corinthians não é fácil. Agora, espera um pouquinho. Ou você joga do jeito que eu falei para você jogar, ou você vai tomar pau. Você vai tomar cacete. Porque você não fica dentro da área. Você não fica dentro da área. Pô, olha o Rafael Veiga ontem. Quem faz gol de falta nesse país? Quem reforçou esse ponto de vista do Neto, mas por outra ótica, foi o Mauro César, dizendo que acha muito estranho essas notícias, principalmente de jogadores que estão em baixa. Não falo dessas coisas. Mas eles estão falando que foi proposta mesmo. Tá bom, eles estão falando, mas eu não comento essas coisas. Eu acho que tem muita proposta que surge aí que eu fico com o pé atrás. Então, não quero ficar aqui criticando o trabalho de ninguém, mas não vou falar disso, não. Está com cheiro de arroz queimado. Não vou ficar botando as empresas. É, eu mesmo. Tudo em dia. Eu estou achando estranho. Cara, é tanta proposta que surge, sabe? Vem aquelas do Léo Pereira, do Ayrton Lucro, lembra? 20 milhões, 15 milhões. Cadê? Assim, do nada, some. Agora os clubes brasileiros estão todos ricos, vivem ricos usando proposta. Vira e mexe e tem propostas, assim. E sempre o clube de longe. Semana passada, o Fábio Aleixo é um jornalista brasileiro que mora em Moscou, cobre futebol, cobre outras coisas também, e vive lá já há um bom tempo. Então, ele tem trânsito nos clubes. Ele passou a seguinte informação sobre o Pedro, que estaria nos planos do Zenit, né? Ninguém na Rússia fala de Pedro. Ninguém na Rússia, no Zenit, ele falou com pessoas do Zenit. Ninguém fala do Pedro. E aqui, o Pedro teve uma sondagem, não sei o quê, do Zenit. É coisa curiosa. Aqui fala e lá não. Então, assim, de onde sai isso, hein? Não estou duvidando dos colegas, não. Empresários. Eu fico duvidando de quem é que chega com essa informação. Porque isso coloca jogador... Repara, é só jogador aí embaixo, gente. Em geral. Geralmente, jogador aí embaixo. Pedro na reserva. O Zenit, que é o Pedro. O Iroberto jogando mal. Você falou. Ah, agora o Weston quer o Iroberto. É curioso isso, entendeu? Sabe, eu prefiro não falar mais a respeito disso. Porque a gente fica alimentando uma coisa que não sei até que ponto é para valer. Sabe? Aquela do Benfica. Não, o Benfica, que eu não tinha nada a ver o Benfica querer o Pedro. O João Jesus está lá na Arábia Saudita. O técnico está lá, um alemão. O cara veio do futebol holandês procurando outros atacantes. Depois falaram do Arthur Cabral, não sei o quê, bababá. Porque eles fizeram lá mais um bom negócio. Venderam o atacante da seleção de Portugal. O Gonçalo Ramos. O Gonçalo Ramos. Muito bem-vindido, por sinal, né? Para o Paris Saint-Germain. E... Não, vai pagar de sei quantos milhões e tudo. Sabe? Toda hora isso. Toda hora. Geralmente o jogador que está embaixo. Jogadores bons, mas que estão embaixo. Então surge sempre essa história. Tem uma proposta... Por quê? Proposta do exterior. Proposta maravilhosa. Ah, sem falar. Eu prefiro não falar sobre isso, não. É, eu, já o Manu e também o Benja, bateram boca ali no canal do YouTube depois de tocarem no assunto Yuri Alberto. Uns dizendo que, enfim, o jogador foi uma péssima ideia para o Corinthians. O Sâncio, Benjamin, volto a falar. O Yuri Alberto, ano passado, quando houve o interesse do Corinthians, eu fui a favor. Eu não vou ficar pedrejando aqui e sendo hipócrita, incoerente, falando agora porque o cara está jogando mal. Hoje eu meto o pau porque o cara realmente não está correspondendo. Mas no ano passado, quando o Corinthians contratou, eu fui a favor da contratação. E errei também. Me admiro a você falar que é a favor de uma contratação desse nível, onde você pega três promessas da base, três jogadores que vão ser vendidos por milhões em breve, e aí, daqui a um ano, olha, o Corinthians está ganhando cinco milhões de dinheiros de formação de jogador. O Corinthians se contenta com migalha. O que essa gestão... O Manu não era uma realidade não, hein? Não? Era o melhor jogador do time quando foi vendido. Ô, Benjamin, o que não quer dizer... Ah, mas pega o momento atual do Corinthians. O que não quer dizer que o cara seja um craque? Ah, você queria a contratação do Yuri Alberto, que marcou cinco gols aí em seis meses? Ô, Benjamin, o Yuri Alberto, eu não sei se você já chegou a acompanhar o histórico dele, mas ele não era um mau jogador. O Yuri Alberto, quando passou pelo Santos, quando passou pelo Inter, era um jogador que o Corinthians carecia naquele momento. No Inter, também, por 10 jogos sem marcar gol. Ô, Benjamin, para as opções de lado de campo, o Corinthians, ele tinha alternativas. Para centroavante, não tinha. E foi aí que buscaram o Yuri Alberto. É fácil falar, depois que agora, de fato, deu errado, você falou antes porque você não gostava do cara. Mas muitos corinthianos que hoje estão metendo pau, não dão um braço a torcer e foram favoráveis também. Não é só não gostar do futebol do cara, não gosto do futebol do cara, é falar que o negócio que estava sendo feito era uma coisa, uma atrocidade. Eu falei na época. Não era atrocidade, Benjamin. O Yuri Alberto não tem 40 anos e está encerrando a carreira. O Yuri Alberto é um jogador jovem. O Yuri Alberto é um jogador jovem. Mas beija. Beija naquela oportunidade. O Palmeiras, ele teve interesse no Yuri Alberto. O Palmeiras, ele tentou ir ao Alberto, não conseguiu contratar, velho. Não conseguiu ou não quis? Porque quando viram 20 milhões de euros... Não, não conseguiu. Não conseguiu. Que time vai pagar no Brasil 20 milhões de euros pelo Yuri Alberto? Ô, beija, é aquele negócio, é oferta e procura, Benjamin. No momento de sol, o guarda-chuva custa 5 conto. Quando está chovendo, ele passa para 20. Hoje, Benjamin, a posição é de centroavante... Não, quando você tem uma empresa na mão que você tem que ingerir. Ô, Benjamin, a posição de centroavante, Benjamin, a posição de centroavante é uma posição carente na seleção brasileira, que dirá nos clubes. Está de brincadeira. O Yuri Alberto, pelo que custou, Benjamin, com a idade que ele tinha, valia a pena o negócio. Deu errado, deu errado. Mas beija, é um jogador jovem, cara. O Yuri Alberto tinha 23 anos de idade, cara. E daí? Ele podia ter 19, é ruim. Mas beija, era um jogador promissor quando ele foi contratado. O promissor era o Robert Renan. O promissor é o Robert Renan, que há três anos dentro do Parque São Jorge, se fala, ô Corinthians tem uma joia na base. Ô Corinthians tem um zagueiro espetacular na base. Esse moleque vai estourar na Europa. Você não pode dar a joia da base do Corinthians num negócio desse que você não sabe. Ô, beija. O Mantua era o melhor jogador do Corinthians quando foi. Aí o Duílio fala, ah, mas ele já passou por contusão. O Barleta, contrata o Barleta, o cara não joga, vai embora, o cara faz gol. Essa gestão é ruim. Então, mas é que tá, esse é o problema. Ô, beija, contratar o Barleta, por exemplo. Essa é a gestão do desespero. O Corinthians, ele estava atrás de jogadores, é que se destacaram no Campeonato Paulista pra tentar fazer sucesso como um dia já fez o Lílio, como um dia já fez o Ralf, como um dia já foram outros jogadores também que o Corinthians contratou no futebol paulista, Paulinho, e deram certo. Deram um tiro no escuro e deu errado. Ainda bem que o Ceará acabou assumindo a dívida e o Corinthians não teve prejuízo com a transação do Barleta. Mas, por exemplo, o lance mesmo aí dos jogadores do Corinthians... Eu acredito vendo também. Mas, beija, você vai pedir o balanço do clube na contabilidade? A gente tem que se basear no que a gente tá vendo aí. Não, eu não me baseio no que eu tô vendo porque eu não vi nada. O Ceará, ele comprou o Barleta assumindo a dívida e o Corinthians não tá tendo prejuízo, até que se prova o contrário, com essa contratação. Mas, então, voltando ao assunto lá dos jogadores, beija, você fala, ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Veja a mim, tem um negócio chamado loja de penhor. E hoje, a maior parte dos clubes de futebol, eles vivem penhorando o jogador pra tentar dar dívida. O Corinthians é um time hoje quebrado financeiramente. O Corinthians é um time hoje que vende o almoço pra pagar a janta. O Corinthians, ele recentemente, ele entrou aí no Transferban e ficou impedido até de inscrever o Rojas, justamente pela dívida que não pagou do Bostelli. Então, beija, hoje o Corinthians, ele é obrigado a vender jogadores. Porque, por exemplo, o dinheiro que você ganha aí com patrocínios serve pra pagar malemar a folha de salário. O dinheiro de bilheteria que o Corinthians tem, e é um bom dinheiro por jogo, ele não pode usar no futebol porque tá atrelado ao pagamento do estádio. O dinheiro que o Corinthians, teoricamente, tem que fazer caixa, Benjamin, é vendendo jogadores. Infelizmente, vende mal, sabe por quê, Benjamin? Vira e mexe, o Corinthians, ele não tem dinheiro, ele vive quebrado pedindo dinheiro pra empresário. E aí, o que o empresário faz? Sabe que não vai receber no dia? Como o Will Dantas falou que tinha 30 milhões pra receber do Corinthians aí em novembro, no término da gestão do Duílio. Você acha que o Will Dantas vai receber 30 milhões em novembro? Não vai. E aí, quando o cara chega lá e fala, ó, Duílio, preciso do meu dinheiro. O Duílio vai falar pra ele, Will, não tenho. Quer olhar a base e ver o que tem aqui? Aí, pode ser que o Duílio quebre a cara, porque o próprio Duílio, quando eu perguntei aqui a respeito da base do Corinthians, ele falou, não gosto de ninguém, não confio em ninguém quem tá lá. Ele não quer ninguém da base do Corinthians. Então, vai ter que se virar. Mas muitos empresários chegam lá e aceitam a proposta, Dejamim, pega 20% aqui. E aí, o Neto não só falou sobre a saída do Yuri Alberto, do Corinthians, a possível proposta que o Corinthians não deve aceitar, como também falou de uma treta que tá rolando no Corinthians, entre o Luxemburgo e o Bruno Maziotti. Se liga só. O Corinthians joga hoje. O Corinthians jogando hoje, e aí, a repercussão em relação ao West Ham, em relação ao Yuri Alberto, em relação a tudo isso, eu nunca vi um time, numa fase tão difícil como essa, vender tanto jogador. Vocês já viram isso? Deu oito já. Cara, é uma coisa impressionante. Pelas contas que eu vi no Timão do Povo, Instagram Timão do Povo, se vocês pensarem que o Corinthians vendeu quase 260 milhões, é o que eu vi no Timão do Povo. Que, por sinal, uma outra coisa, teve uma briga muito forte no Corinthians entre o Bruno Maziotti e o Luxemburgo. Uma discussão incrível. Onde os jogadores presenciaram isso? Isso não é legal. Isso não é uma coisa que seja saudável. Não é saudável pra ninguém. E aí, o seguinte, o Bruno Maziotti é um cara legal pra caramba, um cara novo, um cara que recupera os jogadores. Uma briga muito desnecessária entre um cara que é o comandante do Departamento Médico e também o Luxemburgo. É do Renato, né? É, exatamente isso. Então, é desnecessário ter uma briga na frente dos jogadores. É desnecessário o Departamento Médico ter uma briga com o Luxemburgo em relação a isso. Meu irmão, isso não tá certo. E isso acarreta ambiente ruim. Isso acarreta os jogadores. Falar por mim. A gente mais ficou com o massagista, com o roupeiro, com o fisioterapeuta, porque eles cuidam do agente, que é uma coisa impressionante. Tá lá a sua chuteira limpinha. Tá lá a sua camisa, sua meia. Tá lá o Departamento Médico. O cara fica 24 horas cuidando de você. Titi. E muitas vezes sendo um psicólogo. Vai dar tudo cheio. Quantos fisioterapeutas, quantos massagistas, que na minha época eu não era fisioterapeuta, era um massagista, que é o Carlinho, que tá no céu, o Círio e o... Esqueci o nome do terceiro. E aí, pô, os caras ficam com você como se fosse e aí o ambiente fica ruim, hein? Eu não sei o que vai acontecer hoje. Eu não sei se isso vai acarretar em alguma desavença em relação à briga. Porque até então nada disso tava acontecendo. Porque o que que acontece no Corinthians? Ganhou 14... De 14 jogos, perdeu um. Perdeu pro São Paulo. São Paulo. Perdeu pro São Paulo. O clipe não podia, perdeu. Vamos lá. Vendeu. Um monte de jogadores. arrecadou dinheiro. Mas até agora não ganhou um título. Não ganhando um título, o que que pode acontecer e que, por sinal, muitos estão dizendo que se perder o jogo hoje, o Luxemburgo pode cair. É, meus amigos, no meio disso tudo, hoje o Corinthians enfrenta o Estudiantes valendo vaga na semifinal da Copa Sud-Americana. E aí, você acha que passa ou vai dar ruim pro Luxemburgo? Deixa aqui nos comentários e não esquece do like no vídeo.